Salve galera, beleza? Aqui é o Sérgio Lopes, Guitar Coach, mais uma vez E nós estamos iniciando um vlog agora Do meu pedal pra Aparecida do Norte Eu já estou me preparando, já tem mais ou menos uns 20 dias pra esse pedal Aconteceu uma série de coisas E o primeiro comentário que eu queria até falar com vocês é Sabe quando acontecem várias coisas contra aquilo que você quer fazer? A maioria das pessoas interpreta como um sinal divino pra você não fazer aquilo Aconteceu exatamente isso comigo, quebrou um monte de coisa Aconteceu um monte de eventualidades Porém, eu não encarei dessa forma Não encarei como um sinal divino pra não rolar o pedal Mas eu encarei como coisas naturais que iriam acontecer Que aconteceu, como quebrar uma parte da bicicleta que geralmente não quebra Ou algo parecido E eu simplesmente encarei como uma necessidade de manutenção E fui e arrumei E não olho pela perspectiva que eu não deveria ir Mas pelo contrário Que seja algo pra eu ir Eu vou tentar mostrar as coisas mais interessantes desse pedal Espero que vocês realmente gostem A gente vai pedalar de madrugada Então agora são 7 horas da noite Do sábado Eu vou me encontrar com a galera 22 horas em Santo André Então eu vou pegar o metrô aqui E vou direto pra lá E vou encontrar com a galera pra começar o pedal lá Então provavelmente eu não vou filmar muito à noite assim Eu vou começar a filmar quando eu estiver praticamente exausto Bem próximo do ponto de chegada Que é lá mesmo E eu espero que vocês gostem Eu espero que isso estimule vocês A fazerem algo com a vida de vocês Não apenas coisas que não te fazem se movimentar Mas coisas que te levam pro próximo nível E eu faço isso pra saber aonde eu sou capaz de ir Pra me desafiar, pra correr atrás e ir pra cima Galera, tamo junto Eu espero que vocês gostem Vamos nessa Não, vamos nessa Vamos patrão Salve galeria Beleza Sabe uma coisa que eu acho super massa Com a galera do pedal É uma comunidade, é bem legal Quando você vai pedalar junto assim A galera age como comunidade, sabe Tanto que no caso A gente iria A gente iria Com 30 própria e tal E a galera que tá aqui Tá dando maior força Isso é bem legal Bom, espero que vocês escutam o lugar aí Massa as luzes É isso aí Vou gravar a galera lá Bora Bora Já tá pronto aí? Manda um salve aí Uhul Levasa Levasa Mas a gente já fez esse KM Então não quero Já Já Tá devendo Clão destino E aí E aí maninhos Estamos num posto aqui Não sei nem aonde que é Qual que é essa avenida aqui Tio? Ayrton Senna Ayrton Senna Km 58 Acho que vai ter novidade nesse pedal Vai ter uma galera que vai dar uma quebrada Não sei Por esse ritmo aí Dá pra manter tranquilo Eu tô um pouquinho cansado Mas é normal É isso aí Mano, não sabe aí Sorrisão Só quero ver a novidade A galera aqui Bike da galera Opa Filmei isso daí Filmei Peguei Corta, corta Corta Essa parte é perdida Essa parte é dita Olê Manda um salve aqui Manda um salve Pra galera do canal Vamos pro Pra parecida É isso aí Falta só 120 120 Quanto falta? 130 130 Só 195 Então é 130 Que falta ainda Tão 130 Km Estamos só começando E ela falou Que vai me carregar Vou Vou empurrar ele Daqui a pouco Que que é isso aí? É um suco Muito bom De beterraba Laranja, cenoura, beterraba, couve E essa bolinha aqui? Ah é que eu coloquei colágeno Ah tá Linda, maravilhosa Só precisava de um Acho que eu preciso de um dedo agora Só que eu não tenho Não tenho Uma colher Eu tenho Tem que ser com o dedo Vai ter que ser com o dedo Está bom Menos Uma foca Que é uma foca Que que é isso aí? Bolinho de batata Bolinho da vida Você vai Você vai Querer chegar Em Meia hora Lá em aparecida Com esse bolinho É É É Entendido Você Meu tio arrumou Uma luz pra mim Ali Monstro Vou dar pra enxergar Tudo É É Estou aqui Está enxergando É Estou aqui 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 Tchau, tchau. E aí galera, beleza? Volta 30km pra chegar na partida do Luno 9. Tô aqui na rodovia. Tô esperando a galera que ficou um pouquinho pra trás. Bom, não posso dizer muita coisa sobre o pedal ainda, porque não terminou. Ainda falta 30km. Tem bastante subida no final. E eu tô aguardando aí pra ver como que vai ser o final, pra falar pra vocês se eu tô inteiro ou só não tô, qual foi a maior dificuldade e essas coisas assim. Tamo junto, papai. Ó o Chico aí, ó. Manda um salve. Aê! E aí, Marilu! Tentando! Finalmente! Manda um salve aí, tio! É nóis! Salve! Quanto KM? Quanto KM? Ah, meu deu pouquinho aqui, deu... 173, pô. 173? Vamos voltar? Calma aí, se o meu não tiver 200, a gente vai ter que dar uma volta. 173 você andou o quê? Uns 30 a mais, talvez? Eu acho que sim. É, pode ser que tenha 200. Se tiver, parabéns. Mas será que chegando lá dá 200? Não. Não? Calma aí. Calma aí, moleque! Galera, é o seguinte. Falta 3 KM pra 200. E eu não aceito isso não, papai. Tem que ser 200. Tchau, tchau, tchau. Se eu deu quantos K? Ah, mentira que não bateu nos 200 K. Pode dar uma volta aí, filho, até bater nos 200 K. Foi o que eu fiz. Meu Deus! Meu Deus! Vamos finalizar meu vídeo aqui rapidinho. Boa News! Chegamos, dá uma olhada. Não? Um salve aí, galera que pedalou com a gente. Bom, pra finalizar, o bike turismo, né? Como que é que você fala? Ciclo turismo. Ciclo turismo. Galera, 200 K de bike a madrugada inteira. Só guerreiro aqui. A galera, ó. Só guerreiro. Espero de verdade que esse conteúdo, que isso que eu tô trazendo pra vocês, possa criar valor, fazer vocês saírem da zona de conforto e talvez até estimular vocês a serem atletas, a cuidarem de vocês da melhor maneira. Eu faço isso pra saber até onde eu posso ir. Eu tenho certeza que a galera também faz isso. Então, espero que esse conteúdo faça você pensar dessa forma também. Beleza? Tamo junto, maninhos. Dá um tchau aí. Essa é a Neila. Até o próximo pedal. Apelido dela, Trator. E esse aqui é o Tio Jadim, apelido dele, Calango. Bruto, bruto. Bruto também, demais. Só vou no vácuo dele. É isso aí, maninhos. Bruto, 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 bruto.